Se o Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Lerian Antimor, considera o nismo ativista pro RDTL, Koliya Macabarak, mais be prática, laia. Koliya, baszoranlista Sira e a Quartel Polícia Militar terça-feira, né? Lerian Antimor, usaba o nismo ativista pro RDTL, la bele protesta baractama construção bairro Porto Balcal continua lao. Lerian Antimor, usaba o nismo ativista pro RDTL, Lerian Antimor, usaba o nismo ativista pro RDTL, laia. Lerian Antimor, usaba o nismo ativista pro RDTL, la bele protesta baractama construção ativa do RDTL, a Quartel Polícia Militar terça-feira, né? Os americanos são ralos, prontos e não se ocupam. Os americanos são ralos, prontos e não se ocupam. Quando a minha cara não se ocupam, quando a minha casa não se ocupam. Mas não tem relação com a América, a China, a Austrália. Quando a China era a China, agora era o Timor. A China era quase que dominou a economia. A economia era a Austrália em baixo da China. A China era o serviço, o serviço era em San Uleida. Por exemplo, o Fulaida era em 100 dólares, o Fulaida tinha gastado mil dólares. Mil dólares mais, me gira, me ganha a Loura. E a minha rede, os jornalistas acompanham dele. Não estão falando de economia, não é? Oito anos. Para o governo tem que ganhar oito anos. Economia. Por exemplo, a China, a Ima Rete, a minha quarta, não é? Uma Andarida, é da Marta. A Lato Fulaida, é prontona. Prontona. Não é assim, tem qualidade. Tem qualidade, não é assim. Tem qualidade, tem qualidade, tem qualidade, tem qualidade. Tem qualidade, tem qualidade, tem qualidade, tem qualidade. Agora, o Rio da Rai, não é? Não é? Outro, no colapral. Tem problema é o nosso. Mas a gente tem cuidado, não é? Lerianantimurus, baunismativista pro RTL, atuakmatek nolabelekuliarbiru. Antes, neunismativista pro RTL declara, la concorda o apoio Estados Unidos-América, hode rejablita aeroporto Baukau, usando a costa Cristóvão Silva, ba RTL.